Então pessoal, voltamos a continuidade de nossas aulas de programação visual com o Javnet Beans. Nessa aula de número 7, nós vamos conhecer alguns componentes novos, alguns métodos novos. Nessa aula nós iremos conhecer, além do Jtext Field que nós já vimos nas aulas anteriores, o Jlabel, o Jbuttle, nós veremos também o Jpanel, além disso os métodos setText, que nós já conhecemos o getText, nós iremos conhecer o método trim, ele serve para verificar se um campo, por exemplo, está vazio, já que nós vamos testar a entrada de dados no Jtext Field. Além disso, nós veremos uma coisa muito importante chamada conversão de tipos, cast. Uma vez que trabalhando com interface gráfica, basicamente todos os componentes que nós vamos usar para a entrada de dados convergem para um tipo de string. A natureza desses objetos são tipos de string. Ou melhor dizendo, a estrutura de dados desses objetos é um tipo string armazenado. Então nós precisamos converter para o caso de ter que fazer alguma operação matemática. E nós, na onda desse mesmo uso do método de conversão, nós iremos usar também o decimal format. O decimal format é usado para você formatar casas decimais de números. Uma vez que, por padrão, a conversão de tipos não faz isso. Vamos lá. Para o exemplo da nossa aula, nós pensamos aqui em um programa simples, que é aquele velho exemplo de algoritmo cálculo da média escolar. Então nós vamos desenvolver um aplicativo semelhante a esse, que terá essa aparência. E aqui, como vocês podem observar, nós temos um label. Essa área azul aqui é um painel. A área verde também é um painel. A área cinza é um painel. Os três botões. Três J-Text Field. E três labels. Além disso, nós temos um label aqui. E outro label aqui. Essa vai ser a aparência do nosso programa. Além disso, vocês podem observar aqui que a propriedade Title do J-Frame foi alterada. Além disso, a opção Resizable também foi desmarcada com a finalidade de não permitir que o programa possa ser maximizado. Além disso, quais são as funcionalidades que o nosso programa tem? Então o programa deverá receber três notas. Essas três notas aqui. E calcular a média aritmética de um aluno. Lembrando que a média aritmética é a soma dos termos dividido pela quantidade deles. Informando as seguintes mensagens, dependendo do valor da média. Aprovado se a média for maior que 7. Reprovado se a média for menor que 5. Em recuperação, se a média ficar entre 5 e 6. Os botões. Esses três aqui. O que eles deverão fazer? O botão Calcular deverá fazer o cálculo das três notas e informar no J-Label, nesse J-Label aqui. A mensagem, ou no caso, as mensagens. Aprovado, reprovado ou recuperação. O botão Limpar deverá deixar os campos de notas vazios. E o J-Label resultado com a mensagem original, aguardando o lançamento de notas. Pressionando Limpar aqui, ele vai zerar esses campos aqui. E deixar essa mensagem aqui original. E por último, o botão Fechar deverá encerrar o programa. Vamos partir para a área de design do nosso programa e a criação do nosso projeto. Um novo projeto. Uma aplicação Java que nós iremos desenvolver. O nome desse projeto será aula 07. Não vou marcar aqui para criar uma classe principal. Não vou fazer isso. Finalizar. Aqui em pacote de código fonte, eu vou clicar com o botão direito do mouse. Vou na opção Novo. Form J-Frame. Cuidado para não confundir com o form J-Panel. Form J-Frame. Formulário J-Frame. Vou chamar ele aqui de app média escolar. Vou criar um pacote aqui chamado telas. Onde eu iria armazenar a interface gráfica do meu programa nesse pacote. Bom, está aqui. Vamos fazer aquelas alterações básicas dos nossos formulários. Na propriedade do J-Frame. A opção Dispose. A opção Título. Vamos lá. Cálculo da média escolar. Além dessa propriedade, quais outras nós podemos alterar aqui? A opção Resizable. Está aqui. Vamos marcar isso aqui. E para gerar centralizado, para que ele fique no meio da tela. Vamos colocar aqui, ó. Gerar código de redimensionamento. Gerar tamanho e gerar centralizado. Vamos ver como está ficando aqui. Cálculo da média escolar. Sem o botão de maximizar. Só o botão de fechar e botão de sair. Ok. Perfeito. Vamos na paleta Containers. Colocar um painel aqui. Esse painel, nós vamos clicar com o botão direito sobre ele. Na propriedade Background. Nós vamos escolher uma cor para ele aqui. Vou escolher uma cor aqui. Vocês também fiquem à vontade para escolher a cor que vocês preferirem aí também. Vou pegar um outro painel. Já que esse painel aqui só vai armazenar um label, né? Não vou demorar muito com ele aqui, não. E a propriedade Background também é facinho de alterar, né? Vamos colocar mais um painel aqui. Esse painel vai ficar só para armazenar os números. Esse, na verdade, esse painel, esse segundo painel aqui, é que vai precisar de mais, de uma área maior, né? Para fazer, para colocar os outros componentes. Então, aproveitando aqui, vou fazer uma pequena alteração aqui nas propriedades desse painel. E é até interessante acontecer isso porque você já aprende como fazer uma impulação, por exemplo, das bordas desse painel. Eu posso escolher a opção aqui, borda com título desse painel. E aqui escrever o título, entrada de dados, de notas, por exemplo, né? De notas. O que que acontece, então, aqui? Eu posso também escolher a borda, tá? Borda de linha com cantos arredondados. E posso escolher uma cor aqui para isso. Aqui na paleta. Olha lá como é que ficou, ó. Bonito, não? Entrada de notas. E por último, o background desse outro componente aqui. O canal que trazessemター. ok então voltando aqui o nosso programa a aparência dele que vamos colocar um livro com o nome média escolar eu vou aqui na paleta controle swing vou procurar o componente chamado label vou adicioná lo editar texto com o botão direito do mouse média escolar por exemplo vou clicar sobre ele com o botão direito ou na propriedade vou procurar a opção fonte para poder aumentar o tamanho dela 18 eu posso escolher outro tipo de fonte que tenha instalado no seu computador no caso eu posso visualizar aqui pra ver como é que ele vai ficar deixa eu ver aqui se escolheu uma fonte bacana aqui a gente não perder muito tempo também com isso né bom como eu tenho bastante fonte aqui instalada no meu computador então acaba acontecendo essa situação tá mas vamos parar por aqui mesmo vou escolher essa fonte aqui se não ficar legal dá um control z aqui ele volta tudo as configurações eu volto aqui em propriedade vou na opção fonte novamente aumenta o tamanho dela aqui vamos 18 coloco em negrito e na opção foreground eu vou ter a cor dele então eu quero a cor branca por exemplo ok então fica lá média escolar eu posso também aumentar uma fonte maior tá mas pra gravação da aula não ficar muito tensa eu vou parando aqui mesmo você já sabe como é para alterar na próxima vez você vai ali já faz isso vamos colocar esse livro aqui vão chamar ele de nota 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 1 e alterar editar texto nota 2 e mais o terceiro livro que seria a nossa nota 3 com base nisso agora eu quero pegar outro livro para armazenar aqui o resultado e vamos dar uma olhada no programa é isso aí resultado vai até diminuir um pouco o tamanho disso aqui ok e vamos colocar os botões aqui esse botão vai se chamar calcular um botão para fechar para limpar na hora de programa e o terceiro botão para fechar o programa e o terceiro botão para fechar o programa vamos posicionar aqui vamos selecionar esses três botões aqui ao mesmo tempo para que a gente possa manipulá-los melhor uma vez colocado esses componentes vamos colocar aqui o componente chamado campo de texto que é o nosso jtexfield vamos colocar outro aqui e o outro campo de texto vamos apagar essas informações que estão aqui dentro dele eu faço isso clicando com o botão direito do mouse vindo na opção editar texto e quando eu faço isso ele faz esse redimensionamento e normalmente não se preocupe não tá você faz aqui volta tudo novamente para lá e quando não estou usando nenhum gerenciador de layout aqui agora configurado para isso estão vendo que o desenho acaba ficando torto né saindo de linha ficando de forma tá na próxima aula eu vou mostrar a vocês como fazer para gerenciar o layout para que essas essas informações não acabem saindo do local vou ajustar isso aqui diminuindo um pouco o tamanho dessa área ok vou aqui na opção visualizar design para ver como é que o programa está ficando e por último nós precisamos colocar um label aqui dentro que vai receber a informação então eu vou estender um pouquinho também esse label aqui vou alterar o nome dessa variável editar o texto na verdade para que essa variável receba a informação agora observe que ao apagar o texto olha o que aconteceu com ele ele se contraiu e ficou dessa forma então vou tomar um cuidado um pouco maior com esse label já que ele vai armazenar uma informação informação um pouco maior que informação seria essa? olha lá aprovado, reprovado ou recuperação então vamos tomar um cuidado um pouco maior com esse label e vamos alterar as propriedades de fonte dele então no caso a opção fonte vamos só aumentar aqui usar um tamanho maior por exemplo no 24 está muito grande vamos deixar aqui o tamanho 18 e a opção foreground que é a cor dele vamos usar aqui um por exemplo um amarelo para que quando o usuário clicar no botão calcular ele gere o texto aqui aprovado, reprovado com base naquelas opções de code e formatação que nós colocamos ali vamos agora dar funcionalidade ao nosso programa com as ações que nós devemos programar para o botão calcular o botão limpar e o botão fechar o botão fechar e o botão limpar são os mais fáceis de serem programados né? então nós vamos começar por isso logo então vamos aqui com o botão direito no botão fechar eventos action action performance e vai nós vamos cair aqui só que antes eu quero voltar aqui no nosso código vamos fazer uma coisa importante aqui que é dar nome as nossas variáveis então vou alterar aqui o nome do botão fechar o botão limpar e o botão calcular essas variáveis também vou chamar aqui de nota 1 nota 2 nota 3 nota 3 e por último o nosso label aqui vou chamar ele de resultado ok então nossos componentes estão todos configurados o nota 1 jtax field nota 2 jtax field também nota 3 e esse label aqui o resultado o botão calcular o botão limpar e o botão fechar porque que eu fiz questão de voltar aqui vamos lá olha o botão fechar eventos action action performance o netbeams o netbeams me joga aqui diretamente no método action performance no código aonde eu devo preencher as informações para configurar o evento e o que está entre essas duas chaves então tem que tomar muito cuidado quando estiver digitando o código para não colocar a informação no lugar errado então vou dar alguns passos aqui então eu tenho que escrever tudo aqui dentro isso aqui é a função ou método que vai disparar a ação daquele botão então para fechar aquela janela eu vou chamar aqui uma propriedade chamada system .exit com parâmetro 0 bom feito isso o meu programa encerra se eu fechar a janela vamos lá fechar ok encerrou perfeito o botão limpar vamos lá eventos action performance olha lá isso que acontece cadê o código do botão não sei netbeams me jogou aqui em algum lugar está piscando lá embaixo o cursor tá vendo tem que prestar muita atenção nisso o cursor do mouse vai indicar aonde que ele te jogou mas fora isso você pode observar que não dá variável aqui ó não me limpar no caso botão limpar action performance e aqui que eu vou colocar meu código já que a idéia é que eu limpe as informações estão naqueles campos então vou fazer o seguinte nota 1 que é a minha variável que está lá fora não é isso? nota 2 ponto 7 text vou passar esse parâmetro para ele então nota 2 ponto 7 text também e nota 3 uma dica importante aqui utilizem sempre utilizem sempre o code complete ou completador de código vamos chamar assim então você pressiona as iniciais do nome que você está procurando segura a tecla control e pressionar a barra de espaço então ele vai te mostrar o que começa com isso aí então o que está verde são as nossas variáveis nota 3 ponto control barra de espaço também nota desculpa set text então eu posso passear com a célula do mouse aqui em cima do método que eu quero acessar dou enter pronto ele já está aí e por último nós temos que configurar o label resultado resultado ponto set text set text o que? aguardando lançamento de notas vamos lá limpar aguardando lançamento de notas agora agora veja que não ficou bem na linha né formatado bonitinho então vamos suspender aqui um pouco isso aqui posicionar isso aqui de uma forma melhor e vamos alterar o tamanho da fonte disso aqui vou aqui na opção 18 vamos botar 14 mesmo ctrl s vou pressionar shift e f6 ele vai exatamente compilar essa classe que eu estou trabalhando agora aí aguardando lançamento de notas beleza beleza vou alterar também aqui a opção da fonte desses objetos aqui para negrito ótimo olha aí aguardando lançamento de notas botão limpar já está pronto e botão fechar vamos ao evento do botão calcular no botão calcular action performance nós vamos ter que fazer o seguinte notas notas eu posso usar valores decimais então para isso eu vou usar variáveis do tipo float ou do tipo double tá? no caso da gente aqui vamos trabalhar com variáveis do tipo double e vamos chamar vamos criar algumas variáveis internas aqui para que a gente possa manipular nosso programa já que nós vamos trabalhar com 3 variáveis e uma última para fazer o cálculo da média então fica N1, N2, N3 e a média agora uma coisa importante esses objetos que nós queremos pegar o objeto do qual nós queremos pegar informação ele se chama nota1 ponto getText eu vou usar o getText para receber a informação que está lá isso aqui por si só seria o suficiente para pegar o texto só que olha só o que acontece o nome da variável no caso nossa lá é no caso do j text field se chama nota1 ponto getText ele vai pegar uma informação que o usuário digitou aquilo vem no formato string nós queremos converter para um formato double por exemplo qual o método que eu vou usar? então é preciso que eu faça um casting aqui uma conversão então vou usar o método double ponto parseDouble para que eu possa manipular essa instrução aqui double parseDouble vou converter de string para double se eu estivesse usando variáveis do tipo boolean byte float integer long ou short eu utilizaria qualquer um desses outros métodos aqui então vamos voltar ao nosso código e vou dizer aqui o seguinte n1 recebe o sinal esse sinal de igual que é o nosso sinal de atribuição estou dizendo que a variável n1 vai receber nota.getText agora por que eu estou fazendo isso aqui convertendo para double eu não entendi isso bom eu não posso realizar operações aritméticas operações matemáticas somar dividir multiplicar ou subtrair com textos eu não posso pegar um texto por que? por que texto? como é sem texto? o usuário não vai digitar não é um número olha só esse campo eu posso digitar um número mas pelo fato do jtextfield ou em caso jtextfield ser um objeto string eu vou precisar converter essa informação que vem de lá num formato double para que eu possa ir lá e fazer o cálculo da média posteriormente somar n1 n2 n3 e dividir por 3 por isso é necessário sempre que você estiver trabalhando com interface gráfica componentes aqui você precisa converter para um formato numérico a fim de que você possa realizar alguma operação matemática ou lógica ou comparativa né se você quer comparar se um número maior que o outro se é igual diferente tá então vamos chamar aqui o método double ponto parse double e vamos passar como parâmetro o nota 1 ponto gettext feito isso resolve o problema vamos para a nota 2 fazer a mesma coisa parse double aqui em nota 2 ponto gettext e por último vamos adiantar aqui nota 3 nota 3 nota 3 e agora nós fazemos o cálculo da média que será n1 n2 mais n3 dividido por 3 feito isso já consegui resolver parte do meu problema agora eu preciso especificar com base no valor da média no valor da média as mensagens aprovado reprovado e recuperação se a média for maior do que 7 no caso maior ou igual a 7 né deveria ser ali então vamos voltar aqui no nosso código vamos colocar aqui o parâmetro vamos abrir fechar chaves logo aqui e vamos dizer o seguinte se média for maior igual a 7 o que que acontece o label lá resultado ponto settext recebe uma mensagem que mensagem aprovado ok isso encerra meu programa eu encerro só que só vai aparecer o valor aprovado vamos fazer um teste rápido ali vamos lá pegar aqui sete sete oito nove calcular ele está aprovado mas seria legal também se ele informasse também aqui o valor da média então vamos lá vamos colocar além do texto o resultado então eu vou usar aqui esse parâmetro mais que eu estou fazendo a concatenação ou seja estou unindo o resultado disso que vai ser exibido o valor que está armazenado na variável média mais o texto aprovado vamos ver como é que vai ficar agora então vamos lá calcular oito aprovado show logo muito bem vamos agora configurar o nosso próximo else if se vamos configurar aqui se quem se média vamos colocar lá menor do que 5 por exemplo o que que vai acontecer vamos adiantar o código aqui resultado recebe média menor que 5 ele é reprovado eu preciso criar mais um teste para verificar aqui se ele vai ficar em recuperação ou não né? basta colocar um else aqui abrir e fechar parêntese desculpa chaves e vou colocar aqui reprovado não em recuperação em recuperação vamos ver se está funcionando mesmo reprovado só que as casas decimais do programa olha só como é que elas estão ficando e aí nós vamos entrar no assunto nosso aqui agora para utilizar o método decimal formato para poder estar formatando a quantidade de casas decimais que nós queremos que apareça aqui juntamente com o nosso texto vou só alterar aqui para verificarmos a validade do programa está em recuperação ele tirou 7 ele está em recuperação vamos aumentar essa nota aqui ele está aprovado ele tirou 0 menor do que 5 reprovado limpou fechou tudo certo até então então para formatar corretamente o número de casas decimais eu vou ter que usar aqui um o decimal format está aqui decimal format especifico qual o nome da minha variável que eu vou criar vou chamar isto aqui de saída e vou instanciar este objeto aqui new decimal format e vou passar com um parâmetro para o decimal format o formato que eu quero dos dados ali então vou usar o caractere sustenido e vou dizer que a quantidade de casas decimais que ele vai receber receber são vou trabalhar só com uma casa decimais se eu quisesse duas eu colocaria dois sustenidos mas eu quero só trabalhar com um então os nossos números ficarão assim mas no caso eu não tenho notas com esse valor na casa de milhão na casa de mil né e milhares eu só tenho no máximo duas casas decimais antes da vírgula e depois da vírgula no caso java não utiliza vírgula utiliza ponto né notação decimal americana utiliza ponto então nós vamos trabalhar com esse formato aqui vamos agora dizer como é que eu vou usar agora esse objeto saída para formatar a casa decimal bom então vou ter que vir aqui e vou dizer o seguinte saída ponto formato saída ponto formato pronto com isso agora eu já posso já posso usar a saída formatada que vai ser exatamente isso aqui agora vamos ver como é que vai ficar agora aí olha lá ó 2.7 reprovado suponho que ele tenha tirado 10 em recuperação e agora ele foi aprovado como ficou vírgula não era ponto olha lá ó o nosso ponto ali então ficou o valor da média da maneira formatada corretamente então até agora nós vimos como faço para usar os métodos double pass double o método de conversão e usarmos o decimal formato para formatar as casas decimais bom e se eu quisesse agora verificar por exemplo se o usuário deixou alguma coisa sem preencher né suponho que ele não preencheu um campo vou fazer um teste aqui agora com vocês ó ele preencheu informação errada aqui no campo eu fui pedir para calcular olha lá o erro que ele vai gerar para mim então a fim de evitar esse tipo de ocorrência nós vamos usar um método agora aqui que é o nosso o método trim para isso eu tenho que fazer uma verificação tá se 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 o que o campo que eu quero verificar se está vazio ou não por exemplo o campo nota 1 nota 1 ponto get text vou verificar o texto que está digitado ponto trim está vazio muito equals 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 nada se isso retornar vazio ele vai exibir uma mensagem de texto então vamos chamar aqui o j option pane ponto show message dialog para que ele exiba uma mensagem que mensagem o campo nota 1 vazio é o se eu vou adiantar também que novamente recolhe no caso nota 2 e um else aqui para que ele possa fazer essa verificação da última nota que ele está acusando ali vamos verificar que ele está acusando ali aqui o campo nota 3 vazio então vamos ver aqui eu estou abrindo a chave fechando aqui aqui eu tenho que ter uma chave abrindo uma chave fechando uma chave fechando uma chave abrindo uma chave abrindo uma chave fechando uma chave fechando 1 aqui ok uma chave abrindo a chave fechando aqui outra abrindo fechando abrindo fechando beleza então precisa colocar outra chave aqui ele está acusando aqui que encontrou um ponto e vírgula mais aqui voltando aqui então eu vou usar o método else if a verificação no caso para que ele retorne a informação se o campo 3 está vazio também informa isso aqui e um else para que ele faça tudo isso aqui depois se tiver tudo correto então dentro desse bloco do else aqui ele vai verificar se os campos estiverem tudo vazios ele vai exibir nas mensagens aqui e vai parando e vai só continuar se essas informações aqui estiverem preenchidas corretamente vamos verificar se está dando certo mesmo a lógica do programa pode ser que sim pode ser que não né reprovado vou apagar esse campo aqui vou pedir para calcular o campo nota 1 vazio eu vou preencher o campo nota 2 eu vou pedir para calcular o campo nota 2 vazio campo 3 vazio ok deu certinho limpar e fechar vou voltar aqui no código para quem precisar de uma verificada nele tá aí simples rápido fácil sem muita rodeio direto ao ponto vou deixar aqui um tempinho para que vocês possam pausar o vídeo verificar corretamente a função né quem precisar copiar não se preocupe vou rodar o código aqui mais uma vez só vou fechar aqui mas vou deixar o programa aqui em execução aqui do lado e vou fazer um último comentário do vídeo aqui então tá aqui nota 1 nota 2 nota 3 label o botão calcular fazendo verificação se campo está vazio utilizando para isso a verificação aqui nota 1 vou obter o texto se ele tiver vazio e se esse vazio foi igual a vazio aqui ou seja o parâmetro entre aspas ele exibe a mensagem no show mensage dialog campo nota 1 vazio se não você faz a verificação com nota 2 e nota 3 se tudo isso passar por ele então ele vai poder fazer a conversão pegando a informação digitada no campo armazenando as variáveis internas que nós criamos para isso feito isso ele faz o cálculo da média armazenando na variável média os valores de n1 mais n2 mais n3 dividido por 3 e fazer a verificação se a média for maior ou igual a 7 o label resultado vai ser configurado ou seja set text serve para escrever o texto usando para isso a variável média sendo formatada com o objeto decimal format que eu criei para que ele seja as casas decimais sejam usadas nesse padrão aqui na nossa nota mais a mensagem aprovado reprovado ou em recuperação ok então espero que vocês tenham gostado até a próxima